Não, não me falas de uma vez sem te perder, sim, não te importa se até me mentir, eu prefiro me imudir do que sofrer. Não, não me digas que pra ti acabou, não, não me falas que há outro pra quem vai, sim, faz-me conto que eu sou quem já não sou, não deixa-me alguém ensinar um pouco mais. Agora quero ouvir esse nome. Diz-me que não seja minha, mesmo que seja mentira, mesmo que seja por óbvio. Diz-me que não é gostado, nem sabe, talvez um dia mais tarde, mas por enquanto é melhor assim, ouve esse momento e me até. Diz-me que não é gostado, nem sabe, mas por enquanto é melhor assim. Diz-me que não é gostado, nem sabe, talvez um dia mais tarde, mas por enquanto é melhor assim. Diz-me que não seja minha, mesmo que seja mentira, mesmo que seja por óbvio. Diz-me que não é gostado, nem sabe, talvez um dia mais tarde, mas por enquanto é melhor assim, ouve esse momento e me até. A ver todas as 75o essa. Amém. E aí E aí E aí E aí Diz-me tudo menos a verdade Talvez um dia mais tarde Mas por enquanto é melhor Diz-me tudo menos a verdade 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 Talvez um dia mais tarde Mas por enquanto é melhor Sim, por isso mendo-me até a fim Diz-me tudo menos a verdade Diz-me tudo menos a verdade Diz-me tudo menos a verdade Obrigado.